É, rapaziada, aconteceu como imaginávamos. A Decane vai ser a próxima personagem a ser lançada no Grand Chase Classic. A vigésima personagem do Grand Chase agora, né, tomando o lugar do Uno aí. A gente não sabe o que vai acontecer com o Uno, mas eu vou fazer uns vídeos em breve aí comentando sobre. Mas a questão é que a Decane vai de fato chegar pro jogo. E nós já temos até o evento de pré-registro pra você conseguir alguns itenzinhos aí pra sua Decane. Então aqui vocês estão vendo as primeiras artes que estão saindo da personagem, onde ela tem a frase, né, I'm glad to see, ó, vou traduzir, eu tô feliz por ver esses rostos familiares. Então nos encontramos novamente, isso é relacionado, provavelmente, uma frase relacionada às memórias de caseagem reencontrando o grupo Grand Chase, né, que enfrentou essa vilã por muito tempo. Então temos uma frase característica da personagem e a data de lançamento dela, que vai ser no dia 18 do 1, esse mês, 18 de janeiro de 2023. Já temos uma página especial pra Decane com evento de pré-registro. Então temos aqui, né, a frase traduzida. E tem uma página com as primeiras informações sobre a personagem específicas, né, pro Grand Chase Classic. Então já tem uma arte nova, uma arte exclusiva pra essa versão do Classic. E temos aqui uma tabelinha com informações da Decane que eu vou ler pra vocês. Ela é uma personagem do gênero feminino, raça demônio e idade desconhecida, mas que aparenta ter entre 24 e 26 anos. A altura dela também é indefinida até o momento, tá. Mas a história da Decane é a seguinte. Após a Grand Chase impedir os planos de Astaroth de se tornar o criador, Eitaros obteve os restos de Astaroth e utilizou-os como oferenda para ressuscitar como deus demônio. Com os poderes instáveis da criação roubados de Astaroth, Eitaros cria uma cópia de Caseage, Decane, para causar uma invasão de Ernas. Se passando por Caseage, Decane liderou a invasão em Ernas. Conforme o tempo passava, Decane começava a questionar sua identidade. Quanto mais tentava resistir o destino dado a ela, mais seu ódio de Eitaros e Caseage se aprofundava. Ela se recusa a aceitar as algemas do destino e seu criador ganancioso. Talvez a destruição do mundo que Caseage desprezava, e que Eitaros deseja tanto, possa ajudá-la a rejeitar seu destino e encontrar sua identidade. Decane segue adiante, escondendo suas sombrias intenções de Eitaros. Então temos aqui uma primeira descrição dessa personagem pro Grand Chase Classic. Nós já vemos um traço do que eu tinha comentado com vocês, a respeito de ser uma personagem criada, mas não necessariamente ruim, né? Não é ruim de natureza. Portanto aqui a gente vê que ela deseja, né? Tem algum desejo de ir contra o destino dela, o destino que foi dado pelo seu criador Eitaros. Então, beleza. Temos aí um primeiro gostinho dessa nova personagem chegando pro Grand Chase Classic. E além disso, um evento de pré-registro, que também tá aqui scrollando um pouquinho mais pra baixo. Esse evento de pré-registro vai do dia 4 de janeiro até o dia 16 de janeiro. Onde você vai estar logando aqui nesse site. Eu vou deixar o site aqui na descrição, tá? Só você clicar, você vai certinho exatamente pra essa página. Então, scrollando um pouquinho aqui pra baixo, você pode encontrar essa aba onde tem uma caixinha pro e-mail. Aqui você pode colocar o seu e-mail e você receberá um ticket, né? Um cupomzinho pra poder retirar um conjunto completo do Friction Compete e tudo mais pra decane. Assim que ela lançar. Então, nós temos um cupom que pode ser registrado, né? Na caixa de cupons dentro do jogo. Aqui, ó. Só você seguir esses passos e colocar o cupom que chegar no seu e-mail com esse pré-registro que você vai estar recebendo no dia o seu pacote completo pra decane. Além disso, eles vêm trazendo também outro evento de divulgação, né? Já que é um negócio muito hypado no jogo, no Grand Chase em si, o lançamento de personagem. Eles vêm fazendo aqui, ó, um evento pra divulgar o jogo justamente, né? Então, tem esse evento de compartilhamento nas redes sociais. Onde 10 mil participantes poderão receber um Clube GC Premium 3 dias. Basta você colocar o seu link, o seu Steam ID aqui e o apelido no jogo, né? E também o link da sua rede social compartilhando alguma notícia relacionada ao Grand Chase e ao lançamento da decane com as seguintes hashtags, né? Hashtag Grand Chase Classic e hashtag decane. Então, tem que ter especificamente essas duas hashtags pra poder estar participando do evento. Depois é só se registrar aqui e já era. Você vai estar concorrendo também a esse Clube GC pra poder dar um gás no up quando a decane chegar aí. Excelente, cara! Então, nós temos aqui as primeiras artes da personagem, um primeiro evento relacionado a ela e também eventos de divulgação do jogo, que é muito bom no geral. Então, é isso, rapaziada. Confirmadíssimo! A decane vai vir e tem pré-registro? Registre-se! E é isso, rapaziada. Valeu por todo mundo que acompanhou até aqui. Nós estaremos trazendo mais conteúdo sobre essa personagem e a gente vai deschavar completamente os conteúdos relacionados à decane aqui no Grand Chase. Então, fiquem ligados aí no canal. Por enquanto é só. Tamo junto. E até uma próxima. Fui! Ei, tá afim de ajudar a manter o canal vivo? Torne-se membro clicando nesse botão aqui de baixo. Custa quase nada e apoia muito o meu trabalho. Tchau! Obrigado.